É isso mesmo, o WhatsApp, que é o maior aplicativo de mensagens instantâneas, começou nos Estados Unidos os testes para permitir pagamentos com criptomoedas através da carteira digital deles, que é a Nove. Nesse primeiro momento, somente pessoas selecionadas vão poder fazer esse tipo de transação. O recurso para fazer esse pagamento é parecido com a função do WhatsApp Pay, que já foi lançada no Brasil em março do ano passado. A diferença é que no WhatsApp são feitas transferências bancárias entre parceiros credenciados pelo aplicativo. Nos Estados Unidos, toda transação é feita por meio da carteira digital Nove. O envio de um pagamento funciona de forma semelhante ao envio de qualquer outro anexo no WhatsApp. Você acessa o recurso por meio do ícone do clipe de papel no Android ou do ícone mais no iOS, e depois seleciona pagamento no menu que aparece e pronto. O site da Nove diz que não vai cobrar taxas para envio ou recebimento de dinheiro, nenhum limite de envio dos pagamentos e nenhuma taxa para manter um saldo em conta Nove ou retirá-lo para sua conta bancária. Os pagamentos são transferidos instantaneamente. Essa iniciativa de inserir essa novidade no WhatsApp é para integrar um projeto do grupo Meta de popularizar o uso da carteira digital de criptomoedas. Durante a fase de testes, vai ser usada a criptomoeda PaxDollar. A moeda é estável, está atrelada ao dólar. A Nove diz que a novidade chegou para facilitar e trazer segurança aos pagamentos feitos pelas pessoas através do WhatsApp. Quando você adiciona dinheiro à sua conta Nove, eles vão converter em PaxDollar, que é emitida pela Paxus Trust Company, uma instituição financeira regulamentada. O PaxDollar foi projetado para ter um valor estável em relação ao dólar americano, ou seja, cada PaxDollar equivale a um dólar. A Nove disse também que não vai ter cobranças de valores de manutenção ou saques para a conta corrente do usuário, com a transferência acontecendo de forma instantânea para o banco. As criptomoedas são ativos da mesma forma que o real, dólar e euro, só que circulam somente em ambiente virtual. Entre essas moedas, o Bitcoin é a mais conhecida, mas existem muitos outros, como Ethereum, Litecoin. A iniciativa causou preocupações em reguladores e bancos centrais, por conta de um possível risco que o produto poderia causar a estabilidade financeira de países, por exemplo. Em dezembro do ano passado, o Facebook mudou o nome da carteira digital para a Nove. A moeda deixou de ser chamada de Libra e passou a ser conhecida como Diem. Apesar dos esforços, ela ainda não está disponível. No lançamento da Nove, David Marcos disse que aguardava a regularização da Diem para adicionar ela à carteira, que foi liberada com a moeda digital PaxDollar, considerada mais estável. A carteira digital e a Diem foram criticados por um grupo de senadores democratas dos Estados Unidos, que apontou que os planos do Facebook são incompatíveis com o cenário regulatório financeiro real. Sobre as criptomoedas, a base do sistema do Bitcoin é a criptografia, e é isso que garante que o sistema funcione, que todas as transações sejam efetuadas de forma segura e anônima. E por isso os Bitcoins são chamados de criptomoedas. Já que o Bitcoin não é regulamentado por nenhuma autoridade financeira, o processamento das transações é feito pelos chamados mineradores. Para comprar qualquer uma delas, é necessário abrir conta em uma das corretoras especializadas. Eu não sei se você já sabe, mas eu comprei todas as criptomoedas da minha corretora. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você ver. E se você gostou desse conteúdo, dessa novidade aí, dos testes que estão sendo feitos aí para pagamentos com criptomoedas no WhatsApp, deixa o seu like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo!